A engenharia está vivenciando tudo isso bem de perto. Traduzindo, é uma semana cheia de oficinas e também de competições. Destaque para a área da robótica. Nossa equipe de reportagem foi até lá conhecer. O desafio de criar um robô faz os olhos dessa turminha brilhar. É nas aulas de robótica que eles transformam conhecimento em ação. Essa semana, durante a Connect Week, o pessoal de engenharia elétrica e da computação da Universidade Positivo vai dividir um pouco desse conhecimento com outros participantes do evento. No sábado serão realizadas oficinas de robótica para o público em geral, com apresentações de projetos inovadores na área e competições. Nessa atividade, os participantes vão vir preparados já para o evento, então eles vão trazer os seus robôs. A gente, nessa competição, vai ter a participação dos nossos alunos aqui, da engenharia elétrica, engenharia de computação da Universidade Positivo, também de outras instituições da cidade. Serão ao todo sete dias voltados à inovação e tecnologia em todas as áreas. A primeira edição do Connect Week reúne mais de 50 eventos realizados em conjunto, com a participação do poder público, entidades e empresas. O governo do estado, por meio da Secretaria de Inovação e Transformação Digital, anunciou alguns projetos com foco no acesso à tecnologia. Um deles é o programa de Wi-Fi gratuito para comunidades carentes. Também foi anunciado o programa Inova Juro Zero, voltado para o financiamento de startups. Vamos apresentar também uma vitrine digital para os municípios, oferecendo todas as oportunidades que cada região oferece para a atração de novos investimentos na indústria tecnológica de inovação. Isso é uma parceria com o SEBRAE. Olha, ficou com vontade de participar? Eu lembro a você que todas as informações e também a programação completa você encontra no site que aparece aqui na sua tela, que é o connectweek.com.